Tu que me moras Tu que me moras Que cuidas da minha dor de cabeça E que vais retirando as escoras Que sustentam os medos que eu peça Tu que me mimas Que me beijas Os sinais dos rastros Que enlouqueces preso as minhas crilas Quando estamos voando os astros Tu que me moras Que me curas Da febre que ardo Dentro de ti caminho Meu passo que luta Com a solidão Tu que me moras Que me curas Da febre que ardo Dentro de ti caminho Meu passo que luta Com a solidão Tu que me moras Que habitas comigo A mesma casa E na ponta do pé As seis horas Vais embora de sobrenasa Tu que me moras Que cuidas da minha dor de cabeça E que vais retirando as escoras Que sustentam os medos que eu peça Tu que me mimas Tu que me mimas Que me beijas Que me beijas Os sinais dos rastros Que enlouqueces preso as minhas crilas Quando estamos voando os astros Tu que me moras Que me curas Da febre que ardo Dentro de ti caminho Meu passo que luta Com a solidão Tu que me moras Que me curas Da febre que ardo Dentro de ti caminho Meu passo que luta Com a solidão O avdio O avdio Quando estiveres junto A mim Nunca te esqueças De falar Baixinho Mesmo Que em volta O mundo agite Suas dores Somos dois Sozinhos Nossas Tristezas Nossas Feridas Hão De arrancar De nós Paixão Carinhos Me abrace Mais Sem se importar Com as aflições Reais Sonhar Sonhar Com que vai Chegar Me abrace Mais Para não Para não sofrer Mais Mais Sem se importar Com as aflições Reais Reais Sonhar Com que vai Chegar Chegar Me abrace Para não sofrer Mais Para não sofrer Deixa Deixa o coração Vibrar E nos dar Mebre De Prazer Prazer Lá fora está chovendo sem parar Anúncios Anúncios De um produto super novo Eu tento a grande chance de um lugar Na ponta do letreiro luminoso A máscara do medo está pregada Na cara dos atores principais A peça foi montada, censurada Cortada, criticada e tudo mais Aprego nas cadeiras do teatro E fogo nas cortinas levantadas Eu grito, me revolto, me debato O público sorri, mas não diz nada O público precisa de palhaços De mágicos, de truques engraçados De sexo, pancada e balaços E não de um pobre ator angustiado Eu me tomo comprimidos de agonia No palco ator angustiado No palco ator angustiado do cinema Percebo que a plateia está vazia E deixo a mosca azul roubar a cena Depois bebo o veneno da revolta Me visto de mulher maravilhosa Preparência boneca está de volta Tirana deslumbrada, melindrosa O público enlouquece O público enlouquece e mude grita De inveja, medo, raiva ou de paixão O pano verde desce sobre a fita Salvou-se e ouviu o metal da produção O pano verde desce sobre a fita O pano verde desce sobre a fita Salvou-se e ouviu o metal da produção Te amo Quando a cidade tem sono E aí Tenho a cara do meu dono Olho de bem querer Te amo Como os animais se amam No instante Em que eles se abandonam Pra nunca mais se ver Te amo No tempo Nas colheitas Que preparas E que mais Ninguém repara Mas que eu sei Te amo Quando a cidade tem sonho Assim Como um velho aeroplano Que tem a cara do dono E o olho de bem Te vi Tem gente que ama E vive brigando Tem o velho Tem apaixonado Que faz serenada Tem amor de raça E amor Vira lata Amor Amor com champanhe Amor com cachaça Amor nos viates Nos bancos de praça Tem homem Tem homem Tem homem que briga Pela bem amada Tem mulher maluca Que atura a pancada Tem quem ama tanto Que até enlouquece Tem quem dê a vida Porque não merece Amores Amores a vista Amores a prazo Amor ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Que não volta mais Mas jura sabendo Que não é capaz Tem gente que escreve Até poesia E rima a saudade Com hipocrisia Tem assunto abessa Pra gente falar Mas não interessa O negócio é amar Tem apaixonado Que faz serenada Tem amor de raça E amor Vira lata Amor com champanhe Amor com cachaça Amor nos viates Nos bancos de praça Tem homem que briga Pela bem amada Tem mulher maluca Que atura a pancada Tem quem ama tanto Que até enlouquece Ninguém Dê a vida Por quem não merece Amores a vista Amores a prazo Amor ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Tem gente que jura Que não volta mais Mas jura sabendo Que não é capaz Tem gente que escreve Até poesia Até poesia e rima a saudade Com hipocrisia Tem assunto abessa Pra gente falar Mas não interessa O negócio é amar T Israel Que não este Amém. Vem Estrela da Manhã Acordando o dia Vem Estrela da Noite Quando Principia Vem Menina Princesa Lua De beleza Pelo céu Sem fim Pra mim Ahahah Aria 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 E eu, vem, senhora dos palácios cheios de riqueza Vem, senhora do bem e da realeza Vem, de pedras e ouros, dona dos tesouros Cheiro de jasmim, pra mim Vem, carinho de viacho Chorando na mata Vem, vestida de renda Feita de cascata Vem, abelha doçura Lira fornos no ar Tanto encanto assim Pra mim Vem, vem, no espelho que reflete tua face amada Vem, voz entreaberta Vem, voz entreaberta Minha adorada Vem, fleque do disfarce Vem, abelha doce Vem, weil, quem tem a realeza Vem, seja de tira Vem, voce que reflete tua face amada Vem, veja, com a realeza Vem, voce que reflete tua face amada Oh, na minha vida, eu já ouço, eu já ouço Oh, na minha vida, eu já ouço Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, mas sou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada temer senão o correr da luta Nada fazer senão esquecer o medo Abrir o peito a forçar numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada temer senão o correr da luta Nada temer senão esquecer o medo A abrir o peito a forçar numa procura A abrir o peito a forçar numa procura Nada temer senão o correr da luta Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Talvez um dia Feito um sonho Feito um sonho que passou Te perguntar-se como vai Por onde andou Se estás feliz Tal qual a gente nem tentou Ou se o tempo Te doeu e maltratou Talvez um dia Num acaso Por aí Tenhamos filhos Cada qual No seu jardim Colhendo sonhos Pela vida Como sempre eu planejei Plantar Pra mim Talvez um dia Sem saber Quem fomos nós Quem fomos nós Eles se queiram Como querem seus casais Como talvez também Quiseram-se os seus pais Quem sabe até Juntos nos chamem De avós Talvez um dia Talvez um dia Num acaso Por aí Os nossos filhos Se encontrassem No jardim Plantando sonhos Pela vida Como sempre eu planejei Colher pra mim 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 Eu desconfio Desses bêbados E de algumas meretrizes Sob essa nuvem de fumaça Interpretando gargalhadas Tocidos Eu desconfio Dos espelhos Que só refletem Fantasias Sob essa falsa luz No teto Vive esse bando De mulheres Despidos Amanhã Quando o sol invadir A França Eles voltam aos castelos Nos palácios E desmaiam Nos largos Colchões Nossos reis Escondidos na noite São rainhas Querendo viver Eu desconfio Desse bêbados E de algumas meretrizes Sob essa nuvem de fumaça Interpretando gargalhadas Interpretando gargalhadas Tocidos Tocidos Amanhã Amanhã Tocidos Amanhã Tocidos Amanhã Tocidos Amanhã Quando o sol invade A vidraça A vidraça Eles voltam Aos castelos Amающlar Tocidos Tocidos Usam Menos Tocidos Amo Tocidos En Grind Que só refletem fantasias Sob essa falsa luz no teto Vive esse bando de bonecos Espíritos Há quem te põe lá no alto Sabendo que a base não vai aguentar Pra te ver despencar Só pra te ver desabar Quem vem de tão alto mergulho Faz muito barulho capaz de fogar Quem não sabe nadar Quem não sabe nadar Quem não sabe nadar Quem não sabe nadar Há quem te põe lá no alto Sabendo que a base não vai aguentar Pra te ver despencar Só pra te ver desabar Quem vem de tão alto mergulho Faz muito barulho capaz de fogar Quem não sabe nadar Quem não sabe nadar Quem não sabe nadar Pra não ficar mal com a vida Há muita gente infeliz Minha fortuna é somente saber que sou gente Nasci para amar Quem ama intensamente Tem muito ponto a ganhar Não olho muito pra cima Pois um passarinho pode me cegar Pode até 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 me cegar Minha fortuna é somente saber que sou gente Nasci para amar Me ama intensamente Me ama intensamente Tem muito ponto a ganhar Mas não olho muito pra cima Pois um passarinho pode me cegar Pode até 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 me cegar Tem que sair de baixo Pode até me cegar Cuidado com a piscina Pode até me cegar Pode até me cegar Oh, tristeza me desculpe Tô de malas prontas Hoje a poesia Veio ao meu encontro Já laiou o dia Vamos viajar Vamos indo de carona Na garupa leve Do vento macio Que vem caminhando Desde muito longe Lá do fim do mar Vamos visitar a estrela Da manhã raiada Que pensei perdida Pela madrugada Mas que vai escondida Querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia anda Se prepara Traz uma cantiga Vamos espalhando Música no ar Olha Olha quantas oves brancas Minha poesia Dança o nosso arroz Pelo céu que o dia Fez tudo bordado De raios de sol De raios de sol Oh, poesia Me ajude Vou colher avecas, miris Rosas, dálias Pelos campos verdes Que você batizam Que você batiza De jardins do céu Mas pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quando serenal Quando serenal Ou talvez Até quem sabe Nós só voltaremos No cavalo baio No alazão da noite Cujo nome é raio Raio de lua No alazão da noite Pra onde vai essa estrada Moço Queira por favor dizer Meu amor foi ontem nela Moço E não voltou pra me ver Desse jeito não duvido não Então é sinto e posso crer Que essa estrada Termina onde se começa a padecer Quem me dera que amanhã eu visse A saudade dele se encostar E que ele como eu sentisse Que ela dói e faz pena Ninguém pode se acostumar E aí pra onde vai essa estrada Moço Queira por favor dizer Meu amor foi ontem nela Moço E não voltou pra me ver Desse jeito não duvido não Então é sinto e posso crer Que essa estrada termina onde se começa a padecer Quem me dera que amanhã eu visse A saudade nele se encostar E que ele como eu sentisse Que ela dói e faz pena Ninguém pode se acostumar E aí Quem me dera que amanhã eu visse Eu visse A saudade nele se encostar E que ele como eu sentisse Que ela dói e faz pena Ninguém pode se acostumar E aí pra onde vai essa estrada Moço Queira por favor dizer Meu amor foi ontem nela Moço E não voltou pra me ver Desse jeito não duvido não Então é sinto e posso crer Que essa estrada Que essa estrada termina onde se começa a padecer Que essa estrada termina onde se começa a padecer Pra onde vai essa estrada moço